Em uma operação conjunta, policiais da Delegacia Seccional de São Lourenço da Mata e a equipe Malhas da Lei da Polícia Militar cumpriram o mandado de prisão temporária de cinco dias contra o jogador. Everton Heleno é suspeito de praticar assaltos, a maioria em Camaragibe. A delegada Euricélia Nogueira conta que ele foi identificado a partir do carro de cor branca que estaria sendo usado para praticar os crimes. Ele nega, ele pede, me coloque com outras pessoas, me coloque sozinho e sempre a gente atende e sempre as vítimas o reconhecem, pela voz, pela impostação, pela aparência física. Cinco vítimas reconheceram Everton Heleno. Uma delas foi este homem, assaltado no bairro de Penedo, em São Lourenço da Mata. A ação foi filmada por câmeras de segurança. Neste assalto, o suspeito chegou a descer do carro para tomar o celular. A vítima não tem dúvidas de que era o jogador. Na hora que eu vi ele, bateu logo, a pessoa identifica logo por conta do trauma que veio do assalto. Everton Heleno atuava como volante e teve passagens por times como o Esporte, em 2010, Santa Cruz, em 2013, Mojimirim e Atlético Goianiense. A mais recente campanha do jogador foi este ano, pelo Botafogo de Ribeirão Preto, na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas no dia 6 de junho, Everton teve o contrato reincindido pelo clube, que alegou indisciplina, depois que o atleta se envolveu em escândalos, num hotel em que a equipe estava hospedada. Apesar das evidências, o jogador nega os crimes. Ele disse que, inclusive, ele estava a assinar um contrato agora com um grande time, que tinha duas propostas, que ele não tem necessidade disso e realmente é uma coisa que chama muita atenção. É uma pessoa que não tem necessidade. Esta gerente foi mais uma vítima. Há duas semanas, ela disse ter sido abordada pelo jogador em Camaragibe, quando saía para trabalhar. Destacou a violência da abordagem. Ameaçava muito, tinha tirado na cabeça, muito, muito violento. Ele não mostrou arma, mas só da forma dele abordar você, ele já intimidava. Muito grosso, muito mesmo. Agora, a polícia quer localizar um amigo que teria alugado o carro para Everton. E também pode estar envolvido nos assaltos. Muito provavelmente, depois da exposição, vão aparecer outras vítimas que talvez o reconheçam ou o venham para excluir. A temporária, ela é de cinco dias. É uma temporária justamente para a gente instrumentalizar o inquérito para que ele seja remetido para a justiça. E aí E aí